e nós temos a questão da data para o roi primeira coisa você vai saber para definir o você precisa fazer para definir uma data para esse investimento voltar para o seu bolso não importa vou ter investido mil reais eu tenho investido em 1500 2000 3 4 5 10 100 mil reais não importa você precisa é ter uma data definida para que esse dinheiro retorne com o seu bolso esse dinheiro precisa retornar seu bolso da forma mais rápida o possível tá então o que você vai precisar saber qual é a quantidade de porções total que o seu equipamento tem capacidade de produzir se eu sei que o meu fritador hoje por exemplo ele só consegue produzir 50 kg de batata palito por exemplo por dia pronto não tem mais o que eu posso fazer é só isso não vai dar para passar disso aí por conta da quantidade de horas que eu dedico o tempo que eu tenho disponível para fazer isso são 50 quilos aí eu sei hoje se ele produz 50 quilos por dia né é cada porção de um quilo por exemplo então eu tenho 50 porções cada porção é vendida a 20 reais só um exemplo tá então são 50 vezes 20 reais eu sei que que eu tenho mil reais por dia vendendo a 20 a 50 porções você tem mil reais por dia por isso que eu falo é pouquinho que você precisa mil reais por dia poxa eu então se eu investir cinco mil reais em cinco dias eu já posso ter um dia de volta sim é simplesmente isso se dá mil reais por dia vezes cinco você tem seus cinco mil reais tá e aí você sabe em quantos dias ou seja se você tá começando amanhã no sábado você já tem o seu dinheiro de volta tudo que você investir de volta desde que você ative campanha de venda que você sabe a sua capacidade de produção então é essa modelagem que nós fazemos para definir o o seu foco e o retorno sobre o nosso investimento o tempo que esse dinheiro vai demorar para voltar para a nossa para o nosso bolso ou seja é de uma forma bem simples de fazer tem muita gente vai fazer um monte de carro para a perna de ferro aí aqui a gente faz de forma bem simples ali na prática na hora que você tá no campo de batalha tá quantidade de produção total que o seu equipamento é consegue te oferecer tá bom assim fica muito fácil e até você lembrando também é o seguinte é se vai voltar em cinco dias será que eu preciso dividir por exemplo comprar um cartão de crédito que é uma pergunta que o pessoal faz uma com quantas vezes acha que é legal dividir bom eu não sei como é que a sua vida não sei o que você está disposto a fazer a capacidade que você tem para trabalhar o gás que você tem para trabalhar mas nas minhas compras desde desde o começo eu não faço compras com divisões muito grandes já vou dividir 18 vezes por pagar se você entrar na minha loja hoje na loja do batateiro.com você vai encontrar ali é uma forma de pagamento de até 18 vezes às vezes dá para usar se dá para usar usa não tem problema nenhum é sua vida como eu falei mas você tem hoje clareza de quanto tempo você precisa quanto tempo é necessário para que o investimento retorne para você então aquele medo que fica te travando às vezes será que eu invisto será que eu começo será que não começa será que eu faço será que eu não faço isso pode ser abolido tendo esses números seu medo não faz diferença nenhuma essa preocupação que você tem é uma coisa infantil se torna infantil porque nós trabalhamos com empresas empresas dependem de números quando você tem números matemáticos aqui você vai ter clareza exata do que fazer o que não fazer para você se é uma boa ideia ou se não é uma boa ideia será que eu fiz um número bem iniciante aqui será que mil reais por dia já não resolveria parte desses problemas a você e da sua vida para mim para mim hoje na situação que eu tô hoje já ajudaria já ajudaria para caramba já faria uma diferença tá então assim porque que não vai funcionar para você para quem tá bem financeiramente esses números já ajudariam para caramba por que que não vai ajudar talvez para você que está começando ali do zero tá e se permita começar com um pouquinho também a mas eu já ganho muito cara beleza chegar eu já ganho 10 mil reais por dia 20 50 mil reais por dia beleza e se você ganhar 51 mil reais por dia em vez de 50 você ganha mil reais a mais por dia será que não faria uma diferença para você será que isso não seria bem vindo será que não seria em vez você nesse carrão que você já tem você tem um carro muito melhor do que você tem saco seria mudança para um condomínio melhor será que não seria uma reserva financeira uma qualidade de vida ainda maior será que não seria a forma de você é não precisar mexer nos 50 mil só que ele me olhe já resolveu um monte de coisa para você então sim tem clareza em cima disso aí fazendo essa contagem você vai saber exatamente quantos dias ou seja se eu sei que eu produzo é 10 torres de 20 reais por dia de um quilo qualquer capacidade de produção é divido isso pela quantidade do valor do investimento assim como o rádio investimento aí eu sei em quantos dias esse valor volta para o meu bolso ali e tá tudo certo e tá tranquilo E aí E aí